A família está de luto, portanto, a família gremista. Agora sim, pra valer, começou Grêmio e São Paulo pra você na Record. Muita gente bate o olho assim no Dan Rlay e fala, não é ele, mas é ele mesmo. Lançamento do campo de ataque, chegou São Paulo, o Dan Rlay saiu da grande era, foi obrigado com os pés. Boa descida no tricolor, reveja aí. Veja como é compacto o time do São Paulo, ali na intermediária. Tentou levar o Kleber, olha a tabela pro Kleber, pintou o primeiro gol do São Paulo. Gol! Gol da chuteira branca do Fábio Simplicio. Mas que jogada do São Paulo, os meninos. Kleber, o passe por Fábio Simplicio foi fenomenal. Sem goleiro. Um para o São Paulo. Mas acontece que tem uma vitalidade aqui do lado esquerdo, né? Que é esse Fábio Santos que está estranhando, mas parece um veterano. Deixou passar que bola, confundiu a zaga. Olha a chance, pra trás, não tem goleiro, pega, Berlay! Vai atrás do prejuízo do time do Grêmio, Flávio. Boa chegada aqui na direita, bela abertura, só acreditar. Anderson na boca do gol. De novo Anderson, não acertou na primeira, pode acertar na segunda. Tira de cabeça pro time do São Paulo. Tá com a mão na cintura o Fábio Simplicio, o Carlos Alberto olhou. Foi Fábio Simplicio, bateu, a bola tocou na barreira. Por isso que o Dan Ray se esticou todo lado, tentando evitar. Cabeceava ali o jogador Flávio. Flávio tá dentro da grande era, olha só, tinha a segunda bola que ele perde. Chances pro São Paulo, chances pro São Paulo. Flávio Simplicio e o Dan Ray. Flávio. O Flávio também tá com tudo hoje, hein? O Palmeiras e São Caetano do outro grupo, hein? O Santos tá bem. Bola colocada dentro da grande era, a tabela é feita, ficou de frente, bateu, perigou! Essa o Caio bateu bem. Bandeirinha disse que foi tiro de meta. 1 a 0, São Paulo. Tiraram a concentração do Rogério. Partiu o Rogério, bateu bem e... Palma! Ô Rogério, bateu bem demais! E o Dan Ray pegou bem demais! O Paulo bate bem essa falta aí. É o Anderson. É, o Anderson botou pra fora. E a falta marcada dura! Ô, falta dura! Expulsão vermelho, expulsou! Expulsou! Eu na hora, no meu reflexo de locutor... Adriano! Bom, viu o levantamento lá pra grande área. Subiu de cabeça, condição legal, bandeira deu, hein? Casamata, é? É, futebol também é cultura, não sei. Olha o Grêmio! Boa saída do Rogério Senne! Terminou já, o Santos ganhou. 2 a 0! Rogério Senne, rebote do Tinga, vai bater, bateu! O Caio, o Flávio também. Olha só que bola, lá chegada, vai bater, bateu! Gol! Clávio para o São Paulo! Faz o segundo gol no Olímpico, em Porto Alegre, para a alegria da torcida tricolor! Botou lá dentro, Cláudio! Boa trama, 2 a 0, São Paulo, Calçade! Quando terminar o jogo, então, Nossa Senhora, vai sair a equipe do São Paulo. Começa bem o time do São Paulo, a Copa Sul-Americana, primeiro tempo vencendo por 2 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou de 2 a 0, a ponte empatou 0 a 0, lá em Goiás. E só faltava sair um gol contra, hein? De primeira, de primeira, ganhou, invadiu a grande área, o São Paulo tem tudo para fazer, o terceiro, opa, Simplício, gol! É do São Paulo! Fábio Simplício! São Paulo marca o terceiro, acabando com as poucas esperanças do Grêmio. E uma reação, jogada iniciada ali pelo Kleber, e o Fábio Simplício mais de uma... Outro torcedor do Grêmio com a bandeira. Bandeira do Rio Grande do Sul. É, do Rio Grande do Sul. Olha o protesto, o torcedor bate com a bandeira do Rio Grande do Sul. Está completamente louco, hein? Sinta você a revolta. Agora invadiram mais outro. Dois ali, olha lá. É que o segurança está atrás. Ah, mas tem outro do lado de lá. Ah, virou agora. Uma brincadeira. Pessoal invadindo o campo. Ou o esquadrão da Polícia Militar se coloca aqui, ou então não vai ter mais jogo, hein? As reservas do São Paulo já saíram. Estão atrás, o gol do Rogério Senna ali aquecendo. Vários torcedores em campo estão voltando para o banco de reservas. Olha só, Leonardo, olha só. Boa bola colocada. Chega Fábio Simplício. Rolou na boca do gol, saiu o Darlay. Fábio Simplício. Que bola maravilhosa defesa do Darlay. Olha só o Darlay. Tinga. São Paulo de não. Perdeu o Tinga. Bola tocada para o gol do Darlay. Levantou o balão. Olha o São Paulo. Boa bola, boa bola. É só entrar, vai para o gol, bateu para fora. Não consegue articular as jogadas mais simples. Não há dúvida nenhuma. Estão pedindo pelo amor de Deus para acabar o jogo, né? Agora vai embora. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Olha o vermelho. Vem São Paulo. Pode pintar mais um gol para o São Paulo 3 a 0 aqui em Porto Alegre. Vai arriscar de longe, Darlay. Assim não. E o Grêmio vai nessa. O Bandeirinha deu. Olha o gol do Grêmio. Quem sabe defenda o Rogério Senni. Os números do Rojas. 11 vitórias. Somando essa, 6 empates e apenas 2 derrotas. Pode acontecer. Pode acontecer. Olha a liberdade. Gol! O Diego Tardelli fecha. Quarto gol do São Paulo. E a calma do Diego, hein? Está certo que está sozinho. A bola foi largada para ele, mas ele, ó, rolou para dentro do barbento. 4 a 0 São Paulo. E mais uma vez o Clemio. Acompanhar aqui na Record. 4 para o São Paulo, 0 para o Grêmio. Terminou. Está certo. Está certo. O juiz foi a consciente até nos descontos. Tchau. 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 Tchau.